Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Viu, tranquilo? Viu, tranquilo? Tá fazendo o que aqui, meu? Como é que tá as redondezas aí? Tá fazendo o que aqui? Dá uma vistourinha por aqui. Tá fazendo o que aqui, meu? Vem, irmão. Fala aí, irmão. O que tá fazendo aqui? Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. Preste uma arma aí, preste uma arma aí, rapidão. Tem um mandalacoste branco aí em cima? Tem um cara morto ali, com animadinho ali. Eu falei, cara. Eu falei, cara.